Isso aí queridos, a gente só chama atenção para o fato de que tudo que a gente conversa aqui é muito mais exatamente para chamar a nossa atenção, alertar, fazer com que nossos sentidos fiquem ligados nas coisas que acontecem, na forma como a gente age. Percebeu o caminho de cura da avareza? Cura não tem, mas a gente toma consciência de um tipo de comportamento e aí a gente começa a dominar essa história. Aquela história, né? Como é que é? Do cérebro, do inconsciente. A gente começa a tomar consciência de que a gente é daquele jeito e aí a gente vai lidando com isso e dizendo, não, eu tenho controle das minhas emoções, etc. Antídoto da avareza. Não, eu acho que essa questão da cura, eu acho que existe a cura, eu acho que existe a cura. Apesar de ser uma questão bem difícil, né? É difícil chegar nesse ponto dessa pecadora que chega e dá tudo que ela tinha de tesouro, isso é muito, é um passo assim, grande. Mas existem pequenos passos que esse indivíduo pode fazer de se arrepender, o arrependimento ele é diário, né? Então esse arrependimento e essa transformação desse comportamento ele é diário. Então assim, as pessoas que estão à volta de um avarento, eles precisam ter muita paciência com esse indivíduo. Pode sinalizar, dizer, olha só como você está fazendo, olha o que está acontecendo. Olha o que vai acontecer posteriormente com isso que você está fazendo, né? Então é mostrar uma consequência. Quando você mostra uma consequência futura, esse indivíduo reflete sobre o que ele está fazendo. E o que acontece? Empatia, que é você ter esse olhar do outro, ele é uma maturidade cerebral muito grande. São pessoas muito maduras e que conseguem ter essa empatia. Então a gente precisa ter muita paciência para que esse indivíduo se amadureça, né? E se arrependa genuinamente daqueles comportamentos que não levam ele a uma vida plena. Perfeito, perfeito. É, e essa coisa, né? Se arrependo, tomem consciência. A Bíblia fala sobre isso, né? Se transforme pela renovação da sua mente, né? Isso é que gera. E na realidade eu volto à questão do tesouro. O ser humano precisa mudar o seu tesouro. Isso. Não quer dizer que ele não possa ter bens e não possa ser rico. A Bíblia não contraria nada, mas diz, eu digo aos ricos que sejam generosos, que estejam prontos a dar, que quando virem uma necessidade próxima, estejam dispostos a ajudar e a participar. Troca do tesouro é que é a coisa mais importante. Por isso que quantas vezes a gente prega, em pregações de dentro de igreja, ou seja, onde for, dizendo, você precisa se converter, você precisa se tornar uma nova criatura, nascer de novo, entregar o seu coração para Jesus, tem a ver com tudo isso. Olha como o seu coração está destruindo você. Nós vimos isso. Está destruindo você. Você está se tornando uma pessoa amarga. Você, quando pode entregar a sua vida para Jesus, você vai se tornar como Zaqueu. Zaqueu deixou de ser aquilo tudo e Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Porque o Senhor me resolveu abrir mão daquilo que para ele era o grande tesouro. Ele encontra em Jesus o grande tesouro. Sai da árvore. É isso aí. Sai da árvore. Vai ser feliz. E o Zaqueu passou a ser feliz. Outra pessoa, ter amigos e tudo. E não existe felicidade sem um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu. O que ele tinha de maior tesouro, que era o seu próprio filho. É isso aí. Deu, porque nós precisávamos disso. É isso aí. Esse é o exemplo maior para nós. É assim que devemos viver. Esse é o antídoto para todos os sete pecados capitais, não só para a avareza. Perfeito, perfeito. Mas denotar os sete pecados mostra o quanto o homem se afastou de Deus. E, portanto, se torna um pecador. Perfeito. Mas em Cristo nós somos libertos. Porque se o filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Inclusive na avareza. Inclusive na avareza. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pela participação. Muito bom a gente poder conversar. E trazer luz, trazer informação para todas as pessoas. A gente aprende muito, aprende muito mesmo. Sabe, eu estava lendo que o rico não é aquele que tem muitas coisas, que tem muitos bens, que tem muito dinheiro. Mas, na verdade, o rico é aquele que não precisa de muitas coisas, que ele vive sem uma necessidade de ter tantas coisas. E o pobre, na verdade, não é aquele que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo. O pobre é aquele que vive cheio de necessidades, de tudo. E ele só consegue viver se estiver tendo, 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 buscando coisas. Está aí, um conceito, né? Está aí, muito bom. Um conceito que pode ficar marcado aqui para a gente. Muitíssimo obrigada a vocês. Muitíssimo obrigada a você que está aí em casa também. Fechamos o programa com a Cristiane Fé, abençoando a gente com boa música. Paz! Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a mim Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais, paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais, paz de Deus pra mim Eu quero mais, paz de Deus pra mim Eu quero mais, paz de Deus pra mim Eu quero mais, paz de Deus pra mim